A vida é como argila, nós a moldamos com nossas escolhas e ações. Cada passo que damos é uma oportunidade de criar algo novo e único. É preciso ter paciência e dedicação para esculpir a vida que queremos, mas quando trabalhamos com amor, podemos criar algo verdadeiramente belo e significativo. Os anjos nos lembram que a vida é como uma massa de argila e que temos o poder de moldá-la com amor e intenção. Assim como um escultor trabalha com suas mãos para criar uma bela obra de arte a partir do barro, nós também podemos usar nossa vontade e criatividade para dar forma aos nossos sonhos e desejos. Mas assim como a argila requer paciência e habilidade para ser moldada, a vida também exige dedicação e perseverança para alcançar nossos objetivos. Devemos estar abertos a aprender com nossas experiências, aperfeiçoando nossa técnica e ajustando nosso plano de acordo com as necessidades. Ao moldar nossa vida com amor, estamos colocando nossa energia e intenção em cada escolha e ação que tomamos. Isso nos ajuda a criar uma vida que seja autêntica e significativa, alinhada com nossos valores e propósitos. Os anjos nos lembram que a vida é uma jornada contínua de crescimento e evolução, e que podemos moldá-la com amor e intenção a cada passo do caminho. Fique com Deus e que os anjos iluminem seus caminhos. Fique com Deus e que os anjos。 Fique com Deus e que os anjos iluminem seus caminhos. Fique com Deus e que o nosso cantante a cada transporte. Fique com Deus e que os anjos irá igreja e janelas em cadazemão.